Uma graça de Maria, um presente do Pai Mãezinha, eu quero te agradecer por todo amor que me dá Teu sorriso me acalma, toda noite me ensina a rezar Que o Pai eterno te faça sorrir Mãezinha, pra ti vou cantar Mãezinha, pra ti vou cantar Mamãe, eu te amo